É Tia Anastácia! Para a música que se conhece É o belo que é a música que se conhece Quando a música que se conhece É só o refiro aí Não tem problema Ah, o meu cachorro é tão legal Só o Berto vai fazer isso mesmo Uma música do Berto maravilhosa Dedicada a todas as crianças Como todos que estão aqui E assim que não é nóis Por todas as crianças Alguém... Alguém... Eu tenho um pudor, eu tenho um lavador Eu tenho um vina-haca, eu tenho um pastor Eu tenho um fila, eu tenho um macer Eu tenho um jiki-vog que parece com o... Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro Eu sinto o lema de você e com você Eu tô na nação, vai de mais forte com você Te amo tanto que não vai faltar ação Marquei na minha agenda o dia da vacinação Hoje é domingo, nós vamos passear Vou te levar no mar que a cachorrada vai dar O santo é o que ela gata vai aparecer Aquele lábio 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 com você Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro Não é, não é, não é, não é Eu tenho um mudo, eu tenho um abraço Eu tenho um mirada, eu tenho um vazio Eu tenho um fila, eu tenho um vazio Eu tenho um x-vigode que parece com você Ah, 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 meu cachorro é tão legal Ah, 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 meu cachorro é tão legal Ah, 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 meu cachorro é tão legal Ah, 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 meu cachorro Se torna o meu parceiro com você Meu coração batia forte para o fim Te amo, te amo, porque não vai contar ação Eu tenho um mirada, eu tenho um dia da vacinação Hoje eu tenho um mirada, eu tenho um vazio Vou te levar no barco, a cachorrada vai falar Com sorte é que a lagada vai aparecer Aquele nome, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo com você Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 meu cachorro é tão legal Ah, 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 o meu cachorro é tão legal Ah, 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 meu cachorro é tão legal Eu amo, eu amo, eu amo. Obrigado.